Está cansado de fazer desenhos iniciantes como esse? E quer melhorar e fazer desenhos assim? Ou quem sabe você está colorindo da maneira errada e quer aprender a colorir da maneira certa? Ou quem sabe você quer aprender a desenhar somente usando canetas? E fazer desenhos realistas como esse, usando apenas grafite? Hoje você pode aprender tudo isso no mesmo lugar, no meu curso de desenho online. Pois lá você vai aprender a fazer tudo isso e muito mais. Para mais informações e para se inscrever no meu curso de desenho online, é só acessar o link que está na descrição e no comentário fixado. Repare como a pintura deste anel de ouro está totalmente errada e assim ela fica feia. Mas se você pinta assim não tem problema porque hoje eu vou te ensinar como melhorar em 1000% porque assim não dá. E hoje eu vou te ensinar como fazer todo o passo a passo da pintura de maneira certa. Mas para isso eu preciso que você apoie o meu trabalho dando um like e é somente isso que eu te peço. Então começamos com a forma oval onde a gente vai deixar o meio em branco para fazer um ponto de luz. E ainda com o nosso lápis amarelo vamos fazer uma pintura base quase em toda a região de cima aqui do anel. Usamos também o lápis mais inclinado nessa primeira camada para espalhar mais o pigmento do lápis. Repare também que eu vou deixar uma pequena bordinha sem passar o lápis amarelo. Isso vai deixar aparecendo com um reflexo mais tarde. Depois é só preencher bastante com a coloração para tirar os pontinhos brancos. E neste lado direito aqui do anel vamos deixar sem colorir. Vai ser uma espécie de faixa branca que a gente vai deixar aqui. E resumindo, essa primeira parte da pintura é basicamente você preencher com amarelo e preservar o branco do papel para imitar alguns reflexos de luz. Tá bom? Suavização. Em segundo momento a suavização é a parte mais importante e é o assunto principal do vídeo de hoje. Para suavizar a passagem do amarelo para o branco você não precisa usar um tom de amarelo diferente não. Nem precisa mesmo trocar o lápis. Eu vou te mostrar isso agora. Você só vai ir das bordas do círculo até o meio dele, porém usando cada vez menos força, ou seja, pressão no lápis. E veja como eu fiz isso exatamente aqui na prática com o exemplo a seguir. Aqui nesse ponto eu usei 100% da força, ou seja, eu deixei bem marcado mesmo, bem forte. Já no segundo ponto eu comecei a diminuir um pouco a pressão da mão e tirar um pouco o lápis do papel. E você percebe que o amarelo vai ficando cada vez mais claro. E já no último ponto o lápis fica bem suave na folha, quase já se misturando com o branco. E aplicar técnicas como essa vai deixar a sua pintura muito mais bonita e muito mais realista. E seguindo aqui nos encontramos com a mesma situação daquela hora, que é a situação de a gente deixar aqui um ponto em branco, preservar o branco do papel para deixar essa faixa de luz, esse brilho, esse reflexo, que vai ficar bem interessante, vai dar um detalhe muito mais legal para o nosso desenho. Então é só preservar o branco do papel e não passar o lápis amarelo por cima. E na parte de dentro do anel é a mesma coisa, tá? Vamos preencher bastante com o amarelo, deixando bem marcado e bem forte. E também do outro lado a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente vai pular e deixar um espaço vazio em branco no meio, que a gente vai usar para fazer um reflexo nessa área mais tarde. Eu percebi também que o lápis estava ficando desapontado, então eu fiz a ponta bem rapidinho. É importante sempre que você faça a ponta dos seus lápis para evitar aqueles pontinhos brancos na pintura, né? Que incomodam muito a gente. E aqui a principal diferença é que na suavização eu vou fazer umas linhas para acompanhar a curvatura do anel. E reforçar a ideia também que é um objeto circular. Essas linhas ajudam demais e fazem toda a diferença. E dessa vez também usaremos o lápis branco para ajudar mais ainda nessa transição do amarelo para o branco. A gente não usou lá na parte de cima, mas poderia, tá? Inclusive fica a seu critério. Já que o branco ajuda a misturar e ainda meio que espalha as cores. Então eu aproveitei e usei também no reflexo de cima, tá? E agora vamos adicionar a segunda cor. No caso, o laranja. Se você reparar as coisas douradas, tem alguns detalhes em laranja. Se você reparar aí na foto de um anel, de alguma coisa que seja laranja, que seja dourada no caso. Então a gente vai fazer as linhas em laranja em duas partes aqui na parte de baixo do anel. Ah, e lembre-se também de fazer as linhas em uma única direção. Não as cruzes, senão vai perder a ideia de forma circular. E voltamos com o laranja na parte de cima, tá? E como eu falei, no ponto central você vai aplicar mais força e vai suavizando nas bordas para não dar aquela quebra de cor muito forte. E aqui em cima eu coloquei vários detalhes em laranja, como você pode ver aqui. Outra dica também, se você não consegue controlar muito bem a força do seu traço, da sua mão, é pegar mais atrás assim no lápis. Assim você vai ter menos pegada no seu traço e o seu traço vai ficar mais fraco. Isso vai ajudar você a suavizar, fazer aqueles pontos ali onde a pintura precisa ser um pouco mais leve, um pouco mais clara. Terceira cor que é opcional, mas vai dar um detalhe muito importante. E é esse rosa escuro que combina muito bem com laranja. Ele se mistura também bem legal. E vamos usar ele como um tom mais forte para os reflexos mais escuros aqui do anel. Isso também vai dar uma profundidade no nosso desenho. E essa passagem aqui vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro o amarelo e depois o laranja vai em cima do amarelo. Já o rosa escuro vai em cima do laranja e um preto em cima de todos, que vai ser a parte mais escura ali. Então vamos adicionar aqui também a cor preta, tá? Para isso, use a técnica que eu ensinei lá no início do vídeo para fazer essa passagem suave de maneira certa. Se você não estiver conseguindo ou esqueceu, é só voltar o vídeo e assistir de novo que você vai entender como é que faz. E é claro, para ajudar ainda mais nessa mistura das cores, o branco vai ser bem útil para nós. E depois disso, não tem mais segredo, é só colocar alguns detalhes aí de acordo com o que eu já tinha passado. E voa lá, seu desenho estará pronto. O anel dourado. E agora você pode aplicar essa textura de dourado em qualquer desenho que você queira fazer aí. É só aplicar esse mesmo conhecimento e essa técnica que eu passei nesse vídeo aqui de hoje. Que você vai conseguir fazer qualquer coisa agora em dourado. Assim. E também não esquece do meu curso de desenho que eu mencionei no começo do vídeo. Se você quiser ser meu aluno e se inscrever no meu curso de desenho e aprender a desenhar de verdade, do zero ao avançado, o curso vai estar aqui com o link na descrição e também no comentário fixado e aqui na tela final. Falou!